O Natália, como é que está sendo pra você fazer uma protagonista? Ah, é... Tá uma delícia, assim, assim... Enfim, é um prazer enorme e a equipe toda, toda a produção da novela me recebeu super bem. É lógico, né, que a gente fica meio nervosa, porque é um personagem com muito destaque, mas eu tô adorando, assim, tô bem feliz. O quanto a personagem que você tem faz parte, algumas coisas... Que partes dessas personagens você fala, ah, tem a ver comigo? Posso falar que a Natália tá nesse gesto, tá nesse caráter? Porque do Alexandre, por exemplo, a gente sabe que tem muito pouco da personagem Raul. Não é um cara que leva tanto chapéu. Olha, tem muito pouco também, porque ela é muito religiosa, eu não sou nem batizada, eu nem vou à igreja, não sou nada. E ela é totalmente não saber, gente, não sei nem rezar direito, um desespero, isso é... Que horror! Mas por quê? Isso foi o quê? É uma formação familiar ou foi uma opção tua mesmo? Não, né, não sei muito porquê. Não sei, sei lá, na verdade a minha mãe, ela decidiu que nós iríamos escolher os nossos padrinhos e tal. Só que eu nunca escolhi, não sei. A minha irmã escolheu, a minha irmã é tudo, a minha irmã é batizada, fiz a primeira comunhão e eu... Ela... ela... minha mãe é meio doida. Ela botou cada filho numa escola e a minha escola era totalmente diferente, alternativa e não tinha essas coisas.